Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, antes de mandar esse likezinho, seu joinha aqui, você que tá buscando conteúdo aí no YouTube ou no Google sobre Warframe, achou aqui um canal legal, cara, tem vídeo quase todo dia e temos uma novidade, calma que no finalzinho, no final do vídeo eu vou contar agora o seguinte, provavelmente no domingo agora a gente vai ter uma live, tá? 4 da tarde, marca aí nossa agenda, das 4 e vamos até, sei lá, 10, 11 horas, a gente não sabe dizer até onde vai, é o primeiro teste de live, então no domingo agora, tá? Tem live às 4 da tarde, beleza? Então é o seguinte, se inscreve no canal, então você cai do paraquedas aqui, aproveita e no domingo entra na live aqui, tá? Que estamos aqui na série Babyframe, episódio 67, tá? Deixa eu mostrar aqui como farmar o Atlas, tá? Dá um likezinho aqui, vai, não custa nada, gente, é de graça, poxa, não custa nada, tá? Qual que é? A jornada completa, né? O preceito de Jorda, seguinte, você vai farmar aqui nessa jornada o diagrama dele, tá? Independente de alguns outros lugares, a gente comprava lá no mercado, o diagrama, tá? Então aqui a gente vai pegar, completou a jornada, você vai ganhar um diagrama, tá? Depois, você vai repetir o mesmo final, lá, vou mostrar pra vocês, o mesmo local, pra pegar no Eurovisor do Sistema de Assis, beleza? Então é o seguinte, aonde você vai chamar a sua jornada, tá? Então eu tô aqui, ó, estamos aqui, nessa maquininha aqui, do lado aqui, tá vendo? Navegação, tá vendo? Ali tá a navegação, aqui ó, Codex, beleza? Você vai deixar ela ativa, tá? Vai deixar ela ativa. Quando você deixar ela ativa, gente, é como eu já executei, você vai precisar de dois itens, pra fazer as primeiras partes, que vai ser isso daqui, ó. Deixa eu pegar o nome deles aqui, que até eu esqueci o nome do Treco lá. Ó, chama isso aqui, ó, acho que é PH... Isso aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Peli... 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 Aqui, Peli... Aqui, tá? Você vai precisar construir um desse e vai ter um outro mais sofisticado, tá? Depois que você construiu isso daqui, gente, o que você vai ter que fazer com isso aqui? Você vai ter que colocar isso aqui no seu inventário, aqui, ó. No seu consumível, você vai apertar no nacional, tá? E vai deixar aqui ele, ó. Consumíveis, beleza? Tá aqui, ó. Aqui, beleza? Deixa ele aqui, bonitinho, tá? Show? Seguinte, ah, aproveitando o deixo aqui, me perguntaram ontem sobre como eu deixar o meu cachorro ativo, tá? Primeira coisa, né? Você tem que ter um mascote. Um cavate ou um cubrou. No caso, eu tenho um cubrou aqui infestado, tá? Ah, eu... Você usa ele fazendo um cisto, né? Tá? Então, com cisto... Esse aqui não tem cisto, tá? Você tem que colocar... Eu tenho que colocar isso aqui, ó, peraí. Deixa eu te mostrar pra vocês aqui, ó, rapidinho. Eu vou pôr ele na incubadora. Peraí, não quero fazer cair em você. Eu quero mostrar pra eles aqui um faz, peraí. Você vem aqui, gente, ó. Com a incubadora, eu vou deixar ele ali, ó. Tá vendo assim, ó? Estase, tá? Aqui é onde a gente vai guardar ele. Eu tenho espaço aberto, tá? Ó, colocar o canipode em êxtase. Beleza? Vou colocar. Ah, o canipode não pode ter lealdade. O senhor de cavate, a regulação... Aí você leva 30 minutos. Deixa eu colocar o canipode em você. Sim. Vou guardar ele lá, tá? Você pode ter vários cachorros, tá? E é bom o cachorro, o cavate. Vou deixar ele guardadinho aqui, ó. Oxe, peraí, canipode. O que você faz? Você não fica no ovo, não? O canipode tá aqui, ó. Ah, retirar da êxtase. Ah, é diferente. O culbro fica num ovo, ele fica num... Ninho, tá vendo? Tá, se fosse construir um outro, gente, tá? Eu teria que vir pro que o culbro ou... E pegar um ovo, tá vendo? Pegar essa energia e construir um. Se eu tivesse infestado com cisto, aqui embaixo teria assim, todos esses pontos colocados aqui, né? Teria a opção de colocar o culbro ou infestado, beleza? Aí, deixa eu tirar ele daqui. Da êxtase. Vamos retirar ele da êxtase. Ele volta a retirar. Não posso tirar você? Posso, canipode. Aqui. Vou retirar ele de volta. Vou voltar aqui, ó. Sai do ninhozinho lá, tá? Porque só aproveitando que me perguntaram isso duas vezes. Tá aqui o cachinho. Cachorro, certo? Depois que você colocar o coleirinho nele, bonitinho, você vai vir aqui, gente. Vem aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Aqui você vai equipar, ó. Tá vendo? Tá? Apaguei, né? Porque eu não tenho nada. Eu vou vir aqui equipar e vou colocar ele aqui. Entendeu? Equipar, ó. Canipode ainda... Está se recuperando, ok? Ok. Vou deixar ele me recuperando ainda. Tá. Se não fosse o canipode, eu posso colocar esse daqui, ó. Tá equipar aí, tá? Quando o meu cachorro estiver recuperando, eu posso ir colocar ele aqui, tá? Ele está recuperando o que, meu canipode? Você está doente, é? O que aconteceu com você contigo? Vamos ver o que você tem aí. Ah, rapaz. Está novo. Está novo, bichinho. Espera, deixa eu ver só o que eu fiz nele lá. O canipode está ótimo. Vou deixar ele aqui, ó. Se recuperar, não sei, tá? Dá preguiça da peste. É o seguinte, vamos lá, continuar. Bom, uma vez que você fez lá o Atlas, tá, gente? Você conseguiu fazer a primeira e a segunda jornada, tá? Então vai ter um alertinha, tá? Então aqui é o seguinte. Vai ter uma parte aqui, você precisa... Ah, tá, gente. Vamos ver o seguinte. Você precisa estar com uma Ashwing, tá? Se você não consegue fazer o Atlas sem uma Ashwing mais arrumadinha, tá? Vamos ver aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? Eu já, eu já... Ué, não tem um caderno ali? Ah, não tem caderno, esquece. Você vai vir aqui, ó, gente. Vamos pegar o meu... Minha... Você ganha isso aqui, tá, gente, ó. Opa, já está para fazer alguma coisinha aqui. Vamos ver o que eu tenho interessante aqui. Forçabilidade, vou... Eu peguei agora... Ah, vou pôr isso aqui, ó. Escudo. Outro, posso colocar forçabilidade. Vamos pôr mais forçabilidade aqui. Ah, já tem ali. Então vai ser isso aqui mesmo. Então, essa aqui é a build, tá? O Donata, beleza? Eu vou só pegar esse Energy Inversion. Deixa eu ver. Ah, me falou que eu posso estar aqui, né? Mods. Ó, ó que bacana, gente. Eu soube disso hoje, hein? Então, esse mod aqui, ó, que está sem roupar. Mas ele está aqui dentro da minha... Da minha... Build, certo? Eu venho aqui embaixo, ó. Mods, tá vendo? Mods. Quando chega aqui em mods, ó. Ele vai só mostrar quais são os mods que estão... Que estão no meu personagem. Tá vendo, ó. Vou voltar aqui de novo, ó. Vou sair. Vamos lá. Ó o que a gente tem aqui, ó. Tem esse Argon Platini. Tem esse aqui, tá vendo, ó. E tem alguns que não estão bidados, certo? Vamos lá. Vamos ver o que eu posso colocar aqui, ó. Vamos colocar ações. Opa, desculpa. Ações não. Mods. Vou bem lembrar dessa dica aqui, hein, gente. Vou clicar aqui. Vou aqui na Inicia Fusão. E vou colocar... Quanto eu tenho? 3 mil. Vamos aplicar a Fusão. Ok. Vamos aproveitar aqui. Eu vou voltar e vou colocando aqui, ó. De novo, clico aqui em cima. Ó. E vamos ver se dá pra colocar tudo isso aqui. Ah, dá. Aplicar a Fusão. Beleza. Voltar. O que a gente tem mais aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Eficiência e habilidade. Duração e habilidade. Vou clicar de novo aqui. Como funciona, gente? Dou um clique, certo? Aí vou vir aqui, ó. Dou outro clique aqui. E aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó. Que tem... Tá tudo apagado aqui as estrelinhas. Eu venho aqui e aperto, ó. Uma, duas, três. Beleza? Consumo de Endo e consumo de crédito, tá? Tenho três mil de Endo e tenho bastante crédito. Vou clicar em Fusão e ok. Não, se eu quiser ter uma ideia, eu volto ali, ó. Sair, ó. Vamos de novo aqui, ó. Tá vendo, ó. Eu tenho dois espaços. Eu posso já ocupar mais alguns aqui, ó. Vou upar esse aqui e esse aqui, ó. Tá? Vem aqui de novo os mods. Eu acredito que eu nunca prestei a atenção nisso aqui. Vou clicar aqui de novo e vou upar esse aqui de novo, ó. Ah, ele tá ocupando um pouco o mod. Um pouco o Endo. Voltar de novo. Vamos upar esse aqui, ó. Saúde de novo. Esse Guia Swing. Ver se dá pra colocar tudo isso aqui. Ah, dá 600, ó. Vamos aplicar. De novo. E agora temos esse aqui, ó. Esse aqui vai ocupar mais, né? Não vou upar muito não, porque não posso ficar sem Endo também, né? 1600? Tá bom isso aqui, ó. Custo pra aplicar. Ver se eu acabei lá, né? Cabe. Voltar. Como é que você poderia usar mais recursos aqui? Ó, tem mais dois espaços, né? É, tá bom aqui. Beleza? Ficou mais forte. Show. Aqui da minha Odonata. Da minha Swing, né? Vou ver da minha arma. Aprimorar. Aprimorar. Tá vendo aqui, ó? E poder colocar mais um... Eu tenho mais um espacinho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aprimorar esse mod aqui, ó. Ações. É mods. Desculpa. Vamos ver qual que tá sem ela. Cliquei aqui. Dou um cu. Mais um cliquezinho aqui. Ó, se eu pôr dois, ó, e aplicar... Ó o que ele fala, ó. Conflito de fusão. O mod irá exceder o seu... A sua capacidade. Cancela. Vamos ver. Mais um pontinho só. Aplicar. Aí deu, tá vendo? Opa, ok. E foi. Tá? Se eu voltar aqui, ó, gente, ó. Continua o mesmo jeito, tá? Então essa aqui é a arma que eu vou estar usando lá. Essa arma aqui eu teria que melhorar um pouquinho mais. Mas, eu quero fazer uma outra arma. Eu sei que tá enrolando um pouquinho, gente. Calma. Eu quero fazer uma outra arma aqui. Pra minha... Pra minha... A swing, que é essa aqui. Quer ver, ó. Deixa eu até fazer um hoje pra vocês. Essa aqui, ó. Fanta componentes. Preciso de cinco... Cinco isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Nossa, ele usa dois crisma. Zodian Radiante. Vamos ver aqui, ó. Zodia Radiante. Zodian Radiante. Aqui, ó. Ah, posso construir, ó. Deixa eu construir isso daqui, ó. Porque aí eu consigo construir, né? Zodian Radiante. Eu quero construir isso aqui, ó. Essa arma aqui, ó. Eu vou fazer um vídeo de mais tarde, gente. Um tour. Fica depois. Assiste outro vídeo à tarde. É um tour sobre o próprio Dojo, tá? Beleza? Eu vou deixar isso aqui por enquanto. E vamos lá fazer a missãozinha do Atlas, tá? É o seguinte. No Atlas aqui... Deixa eu pegar e mostrar pra vocês aqui, ó. Atlas. Já estamos na foja aqui, tá? Atlas. Beleza? Eu tô construindo. Que vez vai dropar o chassis e o neurovisor? Os dois caem com facilidade. Agora o sistema deu trabalho ontem, viu? Vamos ver quantas vezes eu fiz? Porque, ó. Eu consumi já aqui três partes, né? E temos aqui duas. Vamos ver. Três partes estão construindo, certo? Porque se tá aqui no Atlas, já peguei duas partes daqui. Três partes cada uma, né? Vamos ver aqui quantas vezes eu fiz, ó. Equipamentos, inventário. E vou escrever Atlas. Atlas. Vamos lá. Do Atlas? Não pode ser o Prime, ó. Vamos ver se aqui, ó. Chassis normal. Delusão normal. Tá? Então eu fiz seis, seis, sete, oito, nove vezes. Foram nove vezes. Foram nove tentativas que eu fiz pra poder conseguir montar o Atlas completo, tá? Não é tanto, se for ver. Beleza? Então vamos lá. Vou mostrar a missãozinha aqui. Tô com uma celta, né? Bem buildadinha. Vou mostrar também aqui, ó. A celta, vai. Pra vocês darem uma olhadinha. Aplica mods. Essa aqui é a build da celta, tá? Que eu tô usando. Depois vocês dão uma pausa no vídeo. Tá? A gente vai falar sobre isso aqui agora. Senão o vídeo vai ficar gigantesco. Vamos aprimorar isso aqui também. E aqui, tá? É a minha acarius. Beleza? Vamos lá então fazer a missãozinha aqui. O meu necros nem tá buildado direito, tá, gente? Só pra poder... Aqui eu tô com o necros, mas não vou influenciar muito aqui nessa missão. Vou deixar o jogo solo aqui. Seguinte. Aonde você vai fazer missão? Aqui em... É Ceres? Não é Ceres. Eu até esqueci. Ceres, Júpiter... Éris. Éris. É isso mesmo. Em Éris. Tá vendo aqui em Éris? Aqui, ó. Tá vendo, gente? Jordas Golem. Você pode vir aqui durante você fazer aquela jornada, beleza? Cliquei. E vou lá, tá? E assim, é uma missãozinha que é rápida. É tipo um extermínio. No finalzinho você vai estar no espaço. Não vou dar o spoiler agora, né? Mas você vai ver que é bem interessante e legalzinho. Eu quis mostrar essa parte aqui do finalzinho, porque as outras partes é bem tranquilinho. Você vai estar só pegando as partes, vai esperar 12 horas, construir uma partezinha e assim vai, tá? Vamos lá. Porque o bichinho parece que ele é uma nave inteira, né? Vocês não perceberam, né? Não, não perceberam. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é só um extermínio. Vamos lá aproveitar aqui que eu tô com o necros. O que é mais importante é que você tenha a Swashwing upada e armas boas. O que é mais importante é que eu vou usar a Swashwing, né? Para mim isso não demora muito. E aquela arma roxinha lá, é ela que eu vou buildar. Essa aqui. Eu não vou, é... Gastar forma, porque eu não vou jogar muito com essa arma aqui. Ela é boa, mas não é tão boa. Vamos lá. Estou deixando ele falar um pouquinho pra ele pegar algumas coisinhas aqui, né? Estou deixando o Céphalos trocar a ideia aí. Estou deixando o Céphalos trocar a ideia aí. Estou colocando uma estrelinha muito boa. Tinha uma estrelinha com as estrelinhas com os pelos longos aqui. Estou deixando o Céphalos, ele está chegando. Vem na posição. Vou deixar o bichinho sair do ovo ali. Matar o bichão. Está no casulo dele. É tipo um... Olá! É um super... Juguenal. Errou! Olé! Vem lá de novo. Vem cá, seus frutos. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. 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 Eu queria escandrinha ele. Daí, eu queria escandrinha ele. Vou dar para a minha coleção. Aí. Vamos matar Betebala, tá, Peste? Posso usar o com a minha arminha 2, aqui? Ah, então vamos matar ele com a minha arminha, ó. Ó, fraquinho ainda. Aí, Peste. Morreu, ó. Tá vendo? Aí que ele dropou, dropou isso aqui ó, Isso aqui você vai dropar bastante, tá? Ah, Ips, saí da lá, deixa eu mostrar aqui no vídeo. Ah, vou meter barra com vocês. Vocês viram no vídeo da ZAL, né? Lá que eu tava jogando. Ó, aqui é o seguinte, aqui, automáticamente ele vai sair sozinho, tá vendo? Legal essa imagem, né? Que na verdade é o monstro lá, né? Ó, é a nave, ó. O que a gente vai fazer? Aí a gente vai pegar, vai mostrar o Golem aqui, tá? Eu já tô automaticamente com a minha Ashwing e com a minha arma, tá? A gente vai tirar nas costas dele, tá? Olha lá. Jordas Golem. Beleza? Esse é o bichão, rapaz, esse é o bichão. Pô, tá aparecendo aqui o meu fundo da minha... Tá dando um negócio, olha lá. Tá aqui ó, vamos lá, atrás. O chroma key, gente, que vocês viram aqui atrás é o seguinte, é o pano verde que eu deixo no fundo, né? Que aí ele some todo esse fundo aqui. Alguém perguntou sobre isso, né? Vamo lá. Seguinte, aqui eu só ia atrás dele, ó, no raço, ó, tá vendo? Tá... Caramba! A linha chegou boa, rapaz, ó. Vou usar aqui o meu 1 pra me proteger dos tiros dele ali. Vou usar o 3, sabe o que funciona? É, ó. Poxa, essa linha aqui, se eu buildar ela, tá legal, hein? E tá lá, esse lá atrás dele, né? Vai ter uns inimigos aí, mas ele ignora eles. É só atirando atrás do motor dele, tá gente? Esse raço aqui não dá muito dano, não. Olha lá. Agora eu vou pôr isso aqui nas costas dele. Vixe, veio o bocó, né? Aí tem um amigo meu, o Prime, que falou que esse bicicleta era bem mais difícil. Tinha que atirar na unha dele, pegar alguma coisa no pé, sei lá. Tá, vou até pra óculos, tá vendo aqui, ó, lá. De novo aqui, ó. Ele fica meio transparente, sei lá. E você tá atacando nele, ó. Pô, a linha tá meio fortezinha, viu? Olha, foi a metade da vida dele, ó. Beleza, ó. Só ficar atrás daqui. Acabou... Ela vai recarregar automaticamente, ó. Vou esperar recarregar. Vou usar a 3x ali embaixo. Agora eu vou atirar de novo, ó. Você pode mirar aqui, ó. Que tira bastante, ó. Vou apertar uma aqui pra dar uma... Segurada aí. É, ele foge não, filho. Esse é grande, mas não é 2. Agora falta um pouco, né? Ficou assim. Deixa eu sair desse raço aqui. Tem bicho, tem bicho atrás de mim? Ah, tem aqui, ó. Vamos lá de novo aqui, ó. Vamos lá. E só essa rajada aqui vai dar pra acabar com ele. Ele fica rodando ali, ó. Vamos pra baixo aqui. Ah, tá bem fiozinho já. Então vem pra nós. Que legal. Olha o bate-papo deles aí, né? Depois a gente presta atenção. Porque eu não tô... Vai morrer. Acabou, morreu. Tá? Agora... Tá? Logicamente isso vai ser saído automaticamente, tá, gente? E eu vou aproveitar de matar algum bichinho aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui devia dropar alguma coisa interessante, né? Vamos ver se cai alguma coisa depressa aqui. Vamos matar isso aqui, ó. Vamos ver se vai cair. E eu peguei muito chassi no Eurovisor, vocês viram, né? Então o sistema lá é o que é mais difícil. Vou pegar assim também. E com o tempo aqui, gente, vai extrair automaticamente, quer ver, ó. Vou esperar aqui, ó. Acabar, ó. Não tá fazendo nada. Vamos lá. Extrair, eu vou ver o que a gente veio aqui de recompensa. Ah, isso aqui, ó. O diagrama, tá vendo, ó. O chassi. Então, é o que mais vem. Isso aqui no Eurovisor, tá? Aí você vai continuar, 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 até tentar vir todas as partes. Pegou todas as partes, aí você constrói seu Atlas. O Atlas é um personagem meio tanque, assim. Não é aquele meu favorito, né? Mas... Pelo menos é bom pra ter maestria, tá, gente? Então eu vou deixar... Vou finalizar o vídeo por aqui. Deixa seu likezinho aí, seu joinha, tá? No vídeo de mais tarde, na sequência, né? Do Baby Frame aqui. Eu vou fazer um tour no Dojo, tá? E não esqueça. No domingo, 4 da tarde, eu vou fazer uma live aí. Aí você... Deixa um comentário aqui o que você acha de fazer a live no domingo. 4 da tarde, com uma live experimental, tá? Eu tinha falado que a gente ia fazer uma live com 10 mil pessoas. Estamos chegando a 7 mil. Então vamos fazer essa pré-live aqui no domingo, tá? E aí fica trocando ideia, conversando. Vai ter superchat, vai ter um monte de coisa lá. Beleza, gente? Então deixa o likezinho, o joinha. E até mais tarde, com o vídeo do Dojo. E domingo, todo mundo na live. Deixa... Aproveita. 4 da tarde. Dá pra comer, jantar, almoçar, depois fazer um negocinho e vem pra live. Falou, pessoal? Então até domingão. Tamo aí junto, aí ao vivo. Falou, pessoal. Até mais. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.